Tá de parabéns, neguinho, tá com a puta empinadinha Tá ganhando muito leite ou tá fazendo a cadeia? Tá de parabéns, neguinho, tá com a puta empinadinha Tá ganhando muito leite ou tá fazendo a cadeia? Vai, bota a calcinha pro lado, ou então tira a calcinha Faz o que você quiser, só não para com a putaria Faz o que você quiser, só não para com a putaria Ela faz cara de safadena, boquinha pede leite De batom vermelho deixa marcar no cacete De batom vermelho deixa marcar no cacete Ela faz cara de safadena, boquinha pede leite O DJ na putaria vai gozar na sua cara Tá indecisa, tira o pau da boca e fala Tá indecisa, tira o pau da boca e fala Vai até embaixo, me chama de pirocudo Vai até embaixo, pra ser gostosa A virra certa me castiga Quando tá por cima, pede catucada e depois ela clica Quando tá por cima, pede catucada e depois ela clica Esse é o cash pod, vai te pegar com tesão Fica de 4 novinha, fica de brus Fica de 4 novinha, fica de brus Vou te dar lho a catucada, eu escuto doce O DJ da putaria vai gozar na sua cara Isso que é entretenimento de verdade E os mesmos criadores do filme American Pie O criador de putaria Esse é o cash prod, o cara é bagulho doido